Hoje vamos conhecer um restaurante diferente aqui em Tiradentes, que faz uma mescura curiosa com a tradicional comida mineira com a tailandesa. Vem comigo! Tchau! Opa Ricardo, tudo bom? Bom demais você! Tô ótimo! Então Ricardo, me contaram que você, antes da gastronomia, você era hippie. Como é que foi? É, hippie é como eles chamam pessoas de mochila nas costas que viajam, né? Se for para isso ser hippie, eu fui. Viajei muitos anos da minha vida. Eu acho que isso reflete muito o que eu sou hoje. Gente, como surgiu o restaurante? É, a ideia é a seguinte, cara. Eu nunca fui muito de cozinha francesa e italiana. Gosto, acho saboroso, as técnicas são maravilhosas, uso até hoje. Mas é uma comida que não me preenchia. E um dia eu descobri a comida do sudeste asiático, tailandesa, etc e tal. E a coisa do Wai Thai do Minas Tailândia foi natural, porque eu sou de raízes mineiras e acabei descobrindo a comida tailandesa e me apaixonei por esse tipo de estilo de cozinha e foi isso. Ricardo, e se a galera quiser visitar aqui, como é que faz o dia que é em Tiradentes? Primeiro, vai ser um prazer danado. A gente adora receber a pessoa. A gente fica no Centro Histórico, na rua Padre Toledo 157. Nosso Instagram é Wai Thai Tiradentes. Facebook também é Wai Thai Tiradentes. E Central de Reservas 329-9172-0072. É o WhatsApp ali. Ricardo, qual prática você vai nos ensinar? Então, vou ensinar pra vocês hoje uma entradinha que se chama Kung Ramen, que sai muito aqui na Wai Thai. É um camarão empanado, mas a gente vai ver como ele vai ser feito só na hora lá. É bem legal. E nós vamos fazer também um hambúrguer Thai. É um hambúrguer, porém, a gente fez de uma maneira meio tailandesa. É uma desconstrução de hambúrguer. Você vai entender. Show? Bora! Bora cozinhar, irmão. Então, Matheus, é o seguinte. Hoje você vai aprender até a dica que eu te falei. É um camarão empanado, só que ele é muito diferente. Então, nós vamos pegar aqui um... Pega um... O que que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu vou... Nós precisamos marinar o camarão. Marinar é temperar. Então, a gente já fez uma marinadinha aqui. A gente usa capim de mão. Põe o namplaca, um bolo de peixe. Põe o vinagre. É bem gostoso também. Então, vamos botar aqui. Deixar ele marinhando aqui. O que que você quer dizer aqui? Marinar. Deixar ele em bolo. Deixar ele em bolo. Deixar ele em bolo. Deixar ele em bolo. Ó. Enquanto ele vai pegando um gostinho ali. A gente vai esticar aqui a nossa massa. Ó, esse camarão é empanado com uma massa. Aquela massa que todo mundo vai conhecer. Que é a massa de fazer yakisoba. Só que a gente vai usar ela crua e depois fritar. Então, você acha em qualquer supermercado. Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, o ovo. Dá só uma sujadinha. Não tava assim. Isso aqui é algo nori. É o que vai envolver pra ele não abrir. Então, algo nori. Corta ela e tira. Eu vou enrolar esse e enrolo o outro. É. Ó. Ovinho. Deixar ele em bolo. Pegou a massa ramen. Só espalhar um pouquinho. Isso aqui não precisa de muito. Porque assim fica muita massa. Não fica legal. Vou pegar aqui dois camarãozinhos. Ó. 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 Pá. Esticadinho assim. Pega a alga aqui. E enrola. Aí ó. Eu já termino com o guirão. Show? Quer enrolar um? Bora lá. Bora lá. Primeiro um ovinho. Certo. Tem outro? Certo. Tem outro? Isso. Pega duas algas na origem. Pegou? Você tá inteira. Você tá inteira. Você tá inteira. Aqui. Tem. Cuidado. Estica na tábua. Show. Irmão. Vou tratar pra coisinha aí. Fim. Um pouco mais próximo. Aí, aí. Show. Agora passa o ovo em cima. Essa alga que vai segurar o camarão. Tá maneiro? Bora lá. Massa rame. Só espalhar pra lá. Só pegar a mão por aqui. Um pouco. Vai. Correia. Tem. Tem. Mais uma. Aqui. Mais uma. Deixa eu ir embora. Aí, vamos lá. Agora você vai pegar dois camarões. Esse prato é... Sai muito bem. Você vai esticar ele, lembra? Esticar. Vai esticar muito. Vai rolar. Pega a mão. 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 É isso aí, irmão. Virou cozinha. Pega a mão. 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 Vamos lá, Matheus. Vamos soltar? Vamos embora, irmão. Vamos lá na fritadeira. Lá na média. Então, irmão, aqui está a nossa fritadeira. Para não dar problema, para não dar acidente de nada, você pega a reitinha. Porque senão o reitinho vai tudo em. Filma de fritadeira. Olha, está aí. Fritadeira. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o seguinte, cara. O camarão, ele tem um tempo de coxão entre 2 e 3 minutos. Pô, só um pouquinho aí, ó. O camarão tem um tempo de coxão entre 2 e 3 minutos. Então, se você fritar mais... Como esse trino está muito grande, fica mais de 2 minutos e você vai perder o camarão. Vai virar uma borrachinha igual de colégio. Entendeu? Então, aqui é o suficiente só para dar uma corzinha na massa. A hora que você comer o camarão, está suculento aí. Ó, Matheusão, seguindo o par. Chegou, ó. É mais moreninho. Chegou. Massa. Vamos tirar. Descorrer um pouquinho. Bora lá. Então, agora vamos para o empratamento aqui do Tundirano. Fica bem legal. A gente emprata ele com o iogurte da casa, que a gente faz na casa. E um taré de cachaça, que é uma redução de shoyu, cachaça e açúcar. Bom, né? Então, vamos lá, Matheus. Bom pra caramba, né? Ó, isso aqui é para dar um brilhinho na pedra aqui na hora de empratar. E já vai dando uma aromatizada na pedra também. Esse daqui é um pesto de coentro. Ó, eu passo um papelzinho, vou pôr pegando, fica bonitão. Vamos entrar. Tá, ó. O iogurte. O negócio aqui é bagunçar mesmo. Bagunçar. Vamos lá, agora vamos pegar o taré. Que aí nós vamos conferir aqui um agridoce, ácido. Porque esse iogurte ele é purta mais de macidez. Uma cebolinha. Ó, pegamos tomatinho. Isso aqui é tomatinho confitado. Isso aqui a gente mistura nele azeite, açúcar e sal que leva no forno. Aham. Aí ele dá uma, a gente chama de confitado. Aí Matheus, nós colocamos o taré. E agora nós vamos botar uma cebolinha. Para dar aquela decorada legal. E ele dá um toque meio oriental na parada, né? Ó, vai ficar massa liando aqui o negócio. Vamos cortar um limãozinho. Isso aqui é cozinhar ao vivo, meu irmão. O negócio é assim. Cozinhar ao vivo. Acontece coisas erradas. Assim mesmo. Ó, irmão. Tá aí o nosso coelhão. E se quiser dar mais um terequietado aqui. Coloca uma filhazinha. Galera adeus. Agora é a melhor hora. A hora de comer. Sexta-se. Não, tem uma cola, mas que é assim. Você não tem muita coisa, mas! Vamos lá, Fih, o que que acontece, nós vamos fazer agora um burguetar, aquele bolo vai ficar ali nas costumas, tá, como é que a gente vai marinar, sempre começa com a marinada da proteína, você vai entrar com um pouquinho de shoyu, um pouquinho de óleo de gergelim torrado, que vai conferir um pouquinho de defumado na carne, e vai dar uma equilibrada usando os sabores um tirinho de mel, beleza, vamos misturar, vamos lá, enquanto vai marinando aqui, nós vamos usar, ó, cebola, ó, cebola, vagens e ervilhas, pimentão colorido, beleza, e cenoura, isso aqui é para finalizar, isso aqui é a selva, sim, tá, bom, vamos lá, Matheus, Matheus, aqui é cozinhadinho, a galera vai cozinhando aí, fazendo o seu aqui, vamos lá, trazendo aqui esse suíço, escura a tábua para a galera, vamos lá, entra com as vagens, cebola, para lá, não, pega a vagens e ela toda, já está na medida, cebola, cebola, massa, dá uma salteada aí, para dar uma, para a sua água, e aí, os bumbos aí, vamos lá, 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 vamos lá Vou dar uma salteada ali. Vou dar um pouquinho aqui a escura ali. Só um pouquinho de chardinho. Mais um. Dá uma salteada. Claro, olha aqui. Só pegar ali o anel e o anel. Vou tirar o anel aqui e o anel. Um, dois, três. Tá bom? Então nós estamos o quê? Temperando o nosso anel. Pode deixar. Olha lá, salteou. Vamos lá, cara. Você vai pegar a carne agora ali. Você vai dar só um tirinho de noz de noz. Aí você vai encostar a carne aqui. Isso aí. Olha o temadinho mesmo. Mais rápido. Mais rápido. Tem tempo para você pensar nisso. Eu vou vir lá mais. Olha aqui. Olha aqui. Não consigo. Olha. Filé linhão é o quê? Filé linhão é o quê? Filé linhão... Ele tem o ponto dele. Filé linhão é só selar. Filé linhão é só selar. Não pode deixar cozinhar muito, não. Porque ele sai do ponto dele. Vamos usar uma cozinha, vamos chamar. Olha. Para mim, para o meu gosto, que o ponto certo da carne é essa que eu gosto. Eu vou tirar uma cozinha aqui. Você procurar colocar uns pedaços de tamanho ou as texturas parecidas, porque senão um vai cozinhar o outro. Salte o outro. Pega a selva. Está pronto o nosso salto. Vamos falar empratar. Agora nós vamos empratar. Não é que é o empratar a menta. Primeiro você pega a cara e... Esse pão aqui é pão nosso mesmo, artesanal. Você põe a carne assim tudo. É filé linhão mesmo, em tiras. E vem com salteado. É assim mesmo. É uma bagunça organizada. É por isso que eu te falei sobre a desconfeição. Ao invés da gente fazer com aquele hambúrguer certinho, grandinho, a gente está usando a carne mesmo para fazer. Você consegue comer isso? Tudo. Olha, a batatinha rústica. A gente faz aqui na casa também. Fogo de bolo. E vamos pegar o nosso... É um molho que a gente chama de barbecue aqui da casa. Ele não é bem um barbecue porque não vai carne mesmo, mas é gostoso. Eu vou dar uma finalizada. Toque do chefe. Show? Deve ter gostado aí, viu garoto. Obrigado, Matheusão. Muito bom. Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficar aqui Tchau Tchau